Fomos testemunhas de Jeová Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês aqui é que foi um desafio enorme para mim fazer esses vídeos especialmente o primeiro vídeo até porque é muita coisa que eu estou tendo que aprender agora em relação a fazer os vídeos, a postagem dos vídeos muita coisa às vezes a gente tem vontade de falar e falar até com base mais só que bate o nervosismo na gente a gente às vezes falha e não explicar melhor, diferente mas embora aconteça tudo isso eu estou muito feliz eu estou muito feliz porque esse falar, essa necessidade de falar sobre esse assunto faz parte do meu processo de cura esse processo, ele é um processo então a gente vai subindo, a gente vai melhorando vai subindo os degraus é gradativamente e eu estou nesse processo eu continuo na verdade essa minha busca de melhoria de evolução como pessoa ela não parou desde que eu iniciei essa minha busca ela não parou e continua e vai continuar porque eu não quero deixar mais vergonha eu não tenho mais vergonha eu não tenho mais de falar de mostrar aqui meu rosto para as pessoas e de mostrar quem realmente eu sou como pessoa e o quanto que eu me beneficiei o quanto que me beneficiei sendo ainda mais eu mesma sendo eu, Josete reconhecendo a minha verdadeira identidade porque quando a gente está numa organização assim que religiosa que te limita como é a organização das testemunhas de Jeová que te limita totalmente você fica apagadinha você perde a sua identidade porque você está ali apenas obedecendo regras humanas a maioria delas não bíblicas que quando a gente procura conhecer a verdade da verdade mesmo muita coisa a gente não sabe que está lá dentro há anos não sabe da religião como que que as mudanças aconteceram como que tudo acontece então foi um desafio mas um desafio gostoso porque agora eu estou conseguindo aqui falar um pouco mais e tenho tantas coisas tantas histórias tantas pequenas coisas para contar ainda eu sei que eu posso contribuir com algumas pessoas já tive aqui alguns feedback bons algumas pessoas falando comigo perguntando querendo ser melhor ser pessoas melhores também muitos não conseguiram ainda vencer esse desafio que é se libertar de crenças de coisas que foram implantadas mas de crenças humanas não de Deus mesmo então é isso gente eu estou muito feliz muito feliz mesmo de poder me expressar eu sendo a Josete que eu sou a pessoa iluminada que eu sou e abençoada por Deus por Ele ter me dado tanta força por Ele ter me dado coragem por Ele ter me dado tudo que eu tenho recebido do meu bom Deus Jeová que continua sendo o nome de Deus Jeová Jesus e muito mais apegada a tudo isso a Deus a intimidade melhor orações melhores sabe perfeição eu nunca vou eu não vou ser eu sou imperfeita mesmo vou continuar falhando mas é importante a nossa intenção a verdadeira intenção do coração da gente e mais do que religiosidade nós sermos pessoas espirituais eu acho que é isso que é o mais importante um forte abraço a todos vocês inscreva-se no canal deixe o seu like compartilhe o vídeo faça a sua parte para ajudar outros e mais do que